No episódio de hoje, adentramos o fascinante reino animal dos maiores devoradores do Brasil. Testemunharemos o extraordinário apetite dessas criaturas e nos questionaremos o que as impulsiona a consumir tanto. Como conseguem satisfazer essa voracidade insaciável? Será que a ciência pode lançar luz sobre esse fenômeno alimentar? Acompanhe Gabinha e John Vlogs enquanto mergulhamos de maneira íntima na realidade dos comedores vorazes do Brasil. Prepare-se para uma jornada emocionante pelas façanhas alimentares mais extraordinárias da fauna brasileira. Com vocês, Júlio e Corbucci comendo os maiores hambúrgueres dos fast foods. A maior noite que você tem aqui. E a maior carne? Frango, né? Provavelmente. Frango, esse aqui. Ah, tem isso aqui também. O que é isso aqui? Tem churrasco. Tem churrasco, ele mesmo. Uma observação para as pessoas que acompanham o Corbucci, churrasco é a parte mais difícil dele comer, sabia? Sério mesmo? É, cansativo para a boca. Eu vou ali naquele mania de churrasco, vou estar lá se pegando para cima dele. Faz tempo que eu não vejo o pão de 30 do samba. Você tem 30, Marcos? Sempre, quando eu gosto de comer, eu prefiro que seja 30. Eu sou guloso, né? Taca lixada para o menino, o cheddar cremoso e o bacon também. Eu fico com dó da Yves, né, que dorme com ele de conchinha. Tomate, salada, cebola roxa, pimentão. Pimentão. Pô, tem que fazer o samba completo. E o chipote, ele aqui, ó. Aquele molho especial. Pimentinha. Qual? Pimentinha queima na saída e na entrada, né? Falei, mano, bota tudo. Ah, caraca, bota tudo 30 centímetros, né? Olha o sanduíche, vai fechar aí, ó. Molho especial, chefe. Eita, ele gosta do molho especial. O molho especial. O que é? Eu vou pagando outro, vai pagando outro? Eu pago, vambora, dá em casa. Aí, ó, ô, Raba, dá para a gente pegar aqui um burritozão. Pega logo dois. A gente vai colocando pimenta. Pimenta. Vambora. Não, peguei um pimentão, não. Bom dia, Sunshine. Está chegando o Natal, hein? Você não pode esquecer o presente e lembrando que todos desse vídeo, Vinhais, amam a Insider. Temos o Corbute que utiliza Insider, temos o Casal Nascimento que utiliza Insider e tem eu, mostrando todas as vertentes para você. Mas você pode ter a roupa branca para Ano Novo, essa tech t-shirt maravilhosa que desamassa no teu corpo. Ela está ali meio amassadinha, mas colocou no teu corpo, pá, desamassa. Fantástica, Vinhais. Perfeita para Ano Novo. Com certeza você vai me ver no Ano Novo. Pode encontrar. Vai lá nos meus stories. Quando eu postar stories do Ano Novo, você vai ter certeza que eu vou estar de Insider porque eu não uso mais outra roupa. Eu quis fazer parceria com a Insider porque eu amo a marca de verdade. Temos a cinza para você passar um Natal um pouco diferente, né? Do preto, sair do preto básico do dia a dia. E temos o preto básico para o dia a dia, Vinhais, que para mim é essa daqui a que eu uso todo dia, né? Todos os vídeos você vai ver em 2024, eu vou estar com essa roupinha. E a roupa perfeita para o comedor profissional, né? Não sei se você sabe, caloria vem de calor. E quando você começa a ficar com aquele clima muito quente, a Insider é a camiseta perfeita. Até que t-shirt, ela não deixa você ficar com aquelas costas suadonas, tá ligado, Vinhais? Ela tem uma respiração mais rápida. Embaixo do braço. Embaixo do braço sem nada, né, Vinhais? Pô, isso aqui é fantástico da Insider. Isso aqui eu gosto dessa daqui. E a que eu mais gosto é a Oversized. Mas ainda acho que não é para o verão. Essa daqui já é um pouquinho mais de frio. E eu não sei. Eu queria muita opinião de vocês. Essa Oversized está no tamanho ideal, Vinhais? Eu acho que está um pouco grande. Você acha que está um pouco grande? Tem que pegar uma menor? GG. Então você pode utilizar o site para trocar também. Por mais que você já compre online, você pode trocar o conforto da tua casa. E não posso esquecer de falar dessa maravilhosa cueca, né, Vinhais? Caraca, toma! Ela não fica, ela não entra no glúteo. Isso é perfeito para você que usa cueca na academia, né? Porque quando você vai na academia, fica entrando assim, ó. Essa da Insider nunca vai entrar. E esquecer de utilizar o cupom GABA12 para você ter 12% de desconto e aproveitar um bom Natal e um ano novo. Qual o maior lanche que você tem? Calo Fers. Olha! Esses dois? O bacon cheddar e o smoked house? Um de cada. Tem os dois, lógico. Com duas carnes. Se puder botar três, já vai três carnes. Três carnes. Três carnes. Quero ver se esse corbute é vídeo editado ou o negócio é sério mesmo. Vai ser um de cada? Um de cada. Com três carnes. Dois aqui do Johnny Rockets. Vou abrir um negócio importante. John começou Subway e Taco Bell. Deu 20 reais cada um ali. 30 reais feliz. Só aqui vai dar 150. A pior é que ele odeia a batata frita. Quer pedir batata frita? Por quê? Porque é a mais? O bacon cheese fries, moço. Ele vai comer tudo. O hambúrguer e a abacata. Bacon cheese fries. Mas qual deles é o maior de todos? Esse daqui o BBQ parece ser grande. Mas eu acho que esse é maior, hein? O deluxe é maior? Bagulhinho. Mas esse daqui então, ó. Quem touch chicken deluxe. Eu acho que esse aqui vai ser mais pesado. Tem queijo e barbecue. Pode pegar o barbecue. Vamos pedir os dois, né, moço? Por via das dúvidas, né? A gente pega o chicken deluxe e o chicken BBQ. Olha esse daqui, meu irmão. Foca naquele ali, Marcão. Tá vendo? Aquele ali é o verdadeiro. Qual o maior bote que você tem? O outro de carne lá que tava lá em cima, né? 10.0? O quê? 10.0. É esse aqui, mano. É ele. É ele. O bote. Batata e figéria. É isso. Batata grande. Batata grande. A maior que tiver. Ó, a gente tem um bote com cheddar e bacon. É esse. Olha. Ué, que dá pra fazer um vídeo só do BK. Balde de batata. Mas esse é o mais legal. De tudo que a gente passou, foi o melhor lanche maior, assim. Mas eu acho que sabe o que que é esse daí? É o menu secreto. Menu secreto. A galera não sabe do menu secreto do Burger King. Mas é assim, você tem que chegar. Tem que chegar pedindo, né? Os bagulhos já tá prontos. Tem que pedir o PF, né? Igual aquele bagulho do McDonald's. Se for no McDonald's, então... Só coloca 10 carnes, pô. É, ele vai. Carne também fininha. Qual que é o maior no bote que você tem? Big Taste. Big Taste? Tem quantas carnes? Ele é mais do Big Mac do Cô? Peraí. E... E... É? E no menu secreto? Não tem uma coisa maior? Tipo um lanche com 10 carnes, uma parada assim? Não tem? Mas dá pra crescer em cima. Então, esse é o menu secreto, hein? Não, você tem que perguntar para o menu secreto. Então, me vê um Big Taste com 5 carnes. Quero ver se esse covute come mesmo. O hamburguer é esse gatinho, né? Tudo mané de churrasco é bom pra caramba. Mano, a carne, tudo é bom. O maior lanche, o que que tá comendo? O maior lanche é o Angus Grispe. Então, me vê logo dois dele. Vamos fazer um... Carne com a churrasco. O que é extra? Olha o ponto. Algumas? Joga... Aí, joga uma bem passada aí, só de sacanagem. Só uma. Tá bom. Não, não, mas... Pode, chaveiro. Não, não, não. Tô zoando, tô zoando. Não, não vamos fazer isso, não, né, parceiro? Vamos fazer isso, não. Deixa no alto ponto. Deixa no alto ponto mesmo. Vai precisar dar alguma coisa. Mas até quantas vai aqui? Até quantas você quiser. Meu Deus! Eita! 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 Eita, Marcos! Meu Deus! Não, Marcos! Não, Marcos! Não vai conseguir. Baixa, Marcos! Trinta carne, né, sacanagem. Trinta carne, é sacanagem. Cinco, né? Olha! Seis, vai. Seis. Seis. E outra, bolos... Sabe o que eu quero saindo de casa hoje? Eu falei, Rick, eu não sei o que a gente vai fazer com o John hoje, mas vai ser de boinha, irmão. Vai ser na paz. Olha o filha da puta fazendo pedido. Qual que é o máximo que vai, eu botei a roupa. No grupo, eu tenho um áudio, tem um negócio que ele falou, menos de três quilos e meio é pouco pra mim. Isso é verdade, tem um áudio e meio, meu. Não tem? Ah, calma aí, moça. Mais uma carne. Mais uma carne. É sempre que tem isso. Não é que não tem dó, ó. Mais uma carne. Mais uma carne por causa dessa, que eu esqueci dessa. Luan, paramos ou quer mais um? Olha, ele nem pensou. Eu como eu desse jeito, garoto. Ué, por dar, se sobrar a gente come, né? É verdade. Parece que tá com uma delícia. Olha a mostardazinha aqui, ó. É ele que vai comer tudo. Oxe, pegou 10 do Burger King. Papo de 10 quilos aí. Tem chegada aqui a pouco, carregamento. Então, peraí, peraí. Aí vai vir mais coisa. Oi, eu vou te falar um negócio, eu gosto de você pra caramba, mas o John parece que não gostou muito de tu, não. Não. Sabe por quê? Você mandou no grupo um negócio falando, menos de três quilos e meio é pouco pra mim. E quando você, eu relevei disso, eu coloquei umas carnes a mais ali em umas horas, entendeu? Eu, o chat e o lá. Mas aí depois eu posso usar o teu banheiro, cara? De boa, vontade. O teu banheiro é fácil. Vende a casa depois, compra a hora. É verdade. Você é estranho. Oi, acaba a live aqui. Que isso? Pega a live nesse negócio? Ué, caralho. Olha. Oi, eu penseizinho aqui. Se eu levar a bronca do meu gerente, é culpador. Vixe, fodeu. Mas o Mega Brutus é o maior, moço? Falou que o Mega Brutus é o maior. Não, acho que o Mega Brutus não é maior do que o outro, que isso aqui, mano. A carne é fina, é verdade, verdade. Olha o tamanho. Pô, pior que o Mega Brutus é gostosinho, cara. Mega Brutus. Eu gravei quando eles lançaram essa parada. O Gaba anda armado. Não anda armado. Não anda armado? Não, não anda armado. Caralho, olha isso aqui, mano. Dez. Dez. Dez carros. Já caiu uma vez, já. Dez carros, muito forte. Meu, mano, você sozinho, você come quanto? Você botar esse tipo um milk speeder mug aqui, vai? Faz com um irmãozinho, você vai lá. Big Mac, acho que uns dez. Depende do anjo, né? Se tiver acabando, a gente vai reavantecer. Sobremesa não vai rolar? Sobremesinha? Vai rolar sobremesa. Mas a gente falou pra sair, né, um pouquinho mais tarde. Gente, eu vou pra sair um pouquinho mais tarde. Olha a pega. Olha a câmera. Olha a câmera do vídeo. Olha a câmera do vídeo. Pode jogar aqui, chefe. Vou jogar a pouco? Pra quem que eu vou entregar mesmo? Pra quem será? Cara, esse aí parece que tá muito gostoso. Na moral mesmo. Cuidado, não. Não, não. Olha a breira aqui, ó. Ó, a gente vai fazer um frame. A gente vai fazer um frame. Mas a matemática é fácil. Eles vão colocar pesado. Cada um aguenta, em média, quatro quilos. Então, um total de oito quilos. Então, se der quatro quilos, é fazer tudo de novo. Tudo de novo? Entendeu? Boa. Boa. É isso mesmo. É isso mesmo. Tem dois aqui que era só pra gente acumei. Dois fica... O chat não é justo. Eu vou mandar lá pra você. Assim que você é do Maníaco, já tá vindo aqui a assistência. Vai lá, ó. Primeiro peso. Vai botar o Subway já? E aí, o Subway também, aí, ó. Ó, acho que é só gravar vídeo, ó. Olha a diferença, ó. Fazendo peso, ó. 400 gramas. 400 gramas. Olha aí. Tu viu o que eu acertei? Olha os homens ali com lanche que a gente vai lá. Tropa do Mac. É. Agora, um quilo de comida. É diferente, né? Viu, viu? Não, um quilo e meio, um quilo e meio. Agora, te viro a mão. Vamos ver. É, bora. É direito, é ele. Pega, pega primeiro, né? Pô, vou te falar. Tem que dar uma caixinha pro Fernando, hein? O Fernando tá fazendo foca ali. Bravo, caixinha pro homem. E o meu dinheiro vivo que eu não trouxe. E depois passando, tem que ser foca. Como ele vem, desce. Meu Deus do céu. Aí, abriu, tá bom. Passado, ó, um pouco de abriu. Deu uma abertinha. Nossa, olha isso. Agora vem. Nossa. Quilo, três quilos, galera. Matemos três quilos. Dez carnes. Parece pequeno, né? Os dez carnes deles, velho. Tá bem pequenininho. Mas não é dez carnes aí, não? Não. Ah, não? É seis, não. Mas já foi três, gente. Eita, misera. Tá bom. Vai quatro e meio aqui, ó. É, cara. Não, coloca no lado. Coloca no lado, né? Já foi mais um. Dá pra usar um espreitão. Deixa aqui no lado, só pra somar, pra ver o peso, né? Já foi. Tá fazendo mais um. Um quilo, 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 um quilo. Ah, tu quer que eu pegue um quilo, um quilo? Um quilo, um quilo, um quilo, um quilo. Não, pode deixar aí, vai deixar, não. E agora o KFC nas laterais aqui, né? É, bota o KFC aí, ó. O batata. O batata, o batata, o prigado. Olha, chegou. Uh, chegou a girar, ó. Boa, obrigado. Seis quilos. Já tá em seis. Acho que a sua primeira já tá aí, né? Seis quilos, tá igual pra você. Tá vindo mais... Três e meio pra cada? Beleza? Quatro pra cada. Quatro quilos pra cada, vambora. É, qual cabrita atrás de todo? Poxa, aí cabrita, tá pronto pra você comer, vai? Vem. O que você vai comer? Eu comer? É, pra você. Amaro, ó, por diado. A chituneida. É, live de hoje é isso. Tudo isso. Isso aí é uma pausa. Isso aí é uma pausa. Deixa eu comer isso aí, vai pagar tudo. É você comer, pô. Vambora. Vamos contar quantos hambúrguer tem? Vamos. Aqui, ó. Vai gravar bastante passando aí. Um, dois, três, quatro... Aí, John. Cinco, seis, sete... Aqui tem dez. Aqui tem dez? Então, dezessete. Dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e sete, vinte e oito e vinte e oito e vinte e nove. T8, T9, adicionei só, 39, mais Subway e Burrito. O João vai fazer um countdown aqui, começar. Ah, vai ter contagem? Tem quanto tempo pra comer isso? 30 minutos? 30 minutos? Gosto do Rick que ele não nega, meu irmão. E o João é contadinho, né? 3, 2, 1, começou. Agora que eu tô com fome! Eita porra, toma! O Júlio já pegou dos girafas e já tá vindo a milhão. Vindo com sua vontade, sangue no zóio, o Corbucci já mostrou pro que veio. Ficou tímido ali, ó, porque eu vi que o Júlio foi mais rápido que ele. Eu não sei se vocês sabem, tá? Rola uma competição entre os dois. Os dois não são muito amigos, eles só são próximos ali por causa do entretenimento. Mas quando eles estão profissionalizados, não dá ideia, mas amizade é zero. O que é que ele vai levar esses 10 no buio? Aliás, já vai Corinthians, pelo chegar ali, já não vê mais de ninguém. Eita, oxi! É uma subadinha pra descer mais rápido, pô. Sempre faço isso no vato, sempre faço isso no vato. Quando você faz aqui assim, ó, pô, solta aquele finalzinho, faz assim, ó, o loft cai, tá ligado? Já foi um quilo, tá? Já foi um quilo, tava no set e agora já tá em seis. Mas tá gostoso pelo menos? Eu tô fazendo tempo nem de degustar. Acho que agora você não começa a virar esse campeonato, galera. E nós estamos com plateia aqui, viu? Com plateia? Com plateia é brincadeira. Sob esse clima estádio. Pelo time do Júlio, para eu! Pelo time do Corbucci, para eu! Eita, Corbucci tá feliz! Tá feliz, tá feliz, tá feliz. O pessoal tá torcendo mais pro Júlio. Júlio já tá no seu segundo lanche, enquanto o Corbucci tá no primeiro, te demonstrando paciência. Mas o Corbucci me motivou. Se o Corbucci aposentou, já acaba, não é possível. Aposentou, Júlio. Júlio tá vendo o mesmo com a house, né? Bem, tudo lento, tá ligado? Eu gosto dessa estratosfera agressiva. Agressiva, mano. Testosterone já, mano. Sabe o que é mais da hora que tu abraça o Corbucci depois disso? Porra! Tudo suadinho atrás. Ai, que brilhado. Já foi dois minutos dos 30. Só pra avisar, dois minutos de 30. Pô, já foi dois minutos. Já foi metade da foda, né? É, um quinto pra em minutos, caralho. Pô, os caras vão terminar em sete. Isso, pode repor. Pode repor. E agora vai sentar. E essa daí, na verdade, cadê uma técnica? Sabe o que é que agora eles vão usar a gravidade ao seu favor? Entendeu? Isso daí foi... É o que, Henrique? Que eu pego pra tu. É uma pressão de queimar aqui. É prato, prato, prato. Tem outro prato aí, não? Tem ali atrás. Vou pegar o frio do leão. Prato, prato, por favor. E aí, momento, momento, todo mundo trabalhando. Eles estão tranquilos. Eu acho que eles estão bem tranquilos. Eu acho que eles estão de velocidade, Henrique. Ainda tem 27 minutos. Ainda não é só gravar, não é só comer, né? Tem que ter preocupação com o ângulo, com a câmera, como vai fazer. Porque no final do dia a gente tá aqui, como é que chama? Se delirando no esporte magnífico, mas a gente tá aqui pelo entretenimento. E aí, as veias saindo. Olha, tá quieto. Valeu, rapaziada. E a plateia tá gostando. Aê! A gente tá aqui. Cabe mais, Henrique. Cabe mais, hein? Chama todo mundo. A galera quer ver mais e a bug na mesa. Eita! Cabe mais. Abastece. E aí, galera? Você acha que abastece ou não abastece? Abastece! Aê, galera! O Cabrito, galera, tá certo. O Cabrito, o Pepe, né? O Cabrito mandou logo o Pepe, não. Cadê? O seu, o seu naquele ali, também. O seu naquele ali. Não, irmão. Não, não tem que não. Vai, já. Pode começar. Você tem 30 minutos. Você tem 30 minutos. É o desafio dos caras comendo 7 quilos e o Cabrito comendo um sanduíche. Olha, duas pessoas... Tá muito... Você sabe que é fácil? Cabrito, eles estão comendo quase tu ali, irmão. É teu peso que tá na balança, pô. Tá boeto. Uma olhada aí, irmão. A gente tem uma informação de 4 quilos cada ali, quase. Já foi metade, tá? Já foi metade, gente. Em 5 minutos com a metade. Cara, mas pode falar um bagulho? Eles começaram pra mim, do mais gostoso pro menos gostoso. O burrito no final é sacanagem, né? Agora vai começar a pegar. Salada pra caraca, pô. E outra, o lanche que a gente fez no samba, eu não comeria. Eu também não. Tem tudo o que tem lá no bagulho. Os caras, tá? Esse é o dos dias que eu mais menino. Esse é o dos dias que eu mais menino. Esse é o dos dias que eu mais menino. Assim, a gente se juntava e ficava assistindo eles dois. Ficava assistindo os outros dois e comendo. Caralho, que loucura, chat. É muita comida, mano. 6 minutos e 42. 6 minutos e 42. Vamos começar as bets? Vamos começar as bets? Você acha que para em que momento? Mano, eu acho que 24. Então, o que você afonça, Marco? Mano, né? Eu acho que vai chegar nos 28. 28 minutos. Você, Marco? 14. Não, 14 não. 14 meteu louco. Aí tá jogando errado. Comeu, comeu... Não, 6. Peraí, eu vou fazer uma matemática básica aqui. O negócio é que no começo tava sem nada. Não, mas peraí. Não, mas não existe. Não existe, os homens são máquinas. Olha pra eles. 7 minutos e eles não comeram metade ainda, Marco. Não, mas comeram... Agora reduz um pouco. Comeram um pouco menos. Tá apostando mal, Marco. 6 vezes 2 é 12. Mais 2. Pelo menos cálculo, 27, 28. 14. 15 minutos. 15. Velocidade decai. Igual tu, pô. Depois dos 2 minutos e metro, já não aguenta muito mais forte. Isso é verdade, isso é verdade. Não vai mais fundo, tá ligado? No começo é gostoso pra caramba, mas depois é só trabalho, né? Porra, é foda. É foda. O Gabriel falou que é fácil, ele pediu lá pra uma campazinha. Não é problema que eu não comi nada, nem eu não tenho isso. Pô, mas a gente também não, pô. A gente vem aqui pros caras almoçar. A gente tem que deixar de almoçar pros caras almoçarem, pô. É fácil, é sério, pô. É, aí é sacanagem. É, aí é sacanagem. Aê! Você tá magrinho, viado. Ficou magrinho? Você tá treinando? Tá cheipado, pô. Não tomo nada. Você tá cheipado. Tá cheipado. Tá bom, sério? Tá gostoso, não? Sério? Não tô mentindo. Quase 40 mil pessoas na live. É isso. Vambora, ainda pra 40 mil pessoas ao vivo aí, vendo o som aqui, ó. 40 mil pra ver a galera comendo até o final e depois, se chegar em 40 mil, sobremesa pra ele. Só se chegar em 40 mil, viu? Se não chegar em 40 mil, não vamos dar sobremesa pra ele. Olha, o Corbucci começou. Só aquele ali, tem um quilinho. Olha o peso desse aqui, ó. 1,100. 1,100. 1,100 só aquele ali. Tá metade, metade, né? Não, não é metade. O Corbucci tirou dali, ó. Tava de 4,100. 1,200 tá na mão dele ali. Olha, olha, olha. Já tá aqui. Tá, dá uma sobadia. Só um banho pra descer. Quando dá uma sobadia pra descer, filmar mais uns caras aqui, né, xixi? A hashtag da hashtag Fome o John. Hashtag Fome o John. A hashtag Fome o John. Quando ele chegar aí em casa, ele vai te encargar, né, filha? E ele falou que vai pra tua casa. Ele falou que vai pra tua casa. O encanamento da casa dele tem que ser mais amplo. Não sei se tá ligado. Senão não passa. Não duvido. Não passa. Mas é papo reto. Já deixa aquele aí, Maco. Os caras estão falando. Já vamos fazer um comentário, mas eu vou deixar tudo aqui pra cá. Fiquei, ó. 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 Júlio tá dançando ainda. Júlio tá tipo na night, ó. Ele tá se divertindo, ó. Tá fácil. Que música será que tá tocando na cabeça? Vem, na vida. Ah, eu acho que Whitney Houston, aquela do Natal que ela canta, né? Aquela do... E ela canta do Natal, tá ligado? E a plateia conhece a música. E a plateia conhece a música. Um, não. Um, não. E... E... E a... Aquela aí. Alguém conhece? Aí, ó. E ninguém conhece. E o prazer da rua do hoje, hein? E aí, ó. 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 É o que eu sei qual que é a capa, cara. É a capa que o Anderson Silva, né? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Onde o todo tava cantando porque eu tava cantando todos. Ó, o Marco já perdeu a odd dele, tá? Eu falei quinze! Falei quinze! O odd no Marco já era. Onde é a hora pra morrer? Eu falei quinze! Deixa aqui pra galera ver, ó. É a hora pra morrer. Tem, ó. Pode ficar ali, ó. Pode ficar ali, ó. Pode ficar ali, ó. Pode ficar ali. Aqui. É... Stream Engine, né? Frienne deck, né? Frienne deck. Eu acho que tem ideia, cara. Eu falei 15, cara, você falou 15. Não, tua odd já era, tua odd já era. Cara, tu já perdeu, cara. 28 foi minha odd, viu? 20... Não, você não falou 28. Eu falei 28. Ele falou 28, falou 28, eu falei 24, eu falei 24. Mas eu acho que vou perder também, 24 não vai ser. Você quer mudar as odds e quer apostar de novo? Não, 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 negativo. Quem chegar mais perto não paga o almoço. Ah, mas agora que você falou, eu ia ter apostador valendo, né? Eu quero mudar meu voto. Eu quero mudar meu voto. Eu quero mudar meu voto. Vai, Marco, eu te dou a chance. Tá, 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 tá. Quanto? 28. Vai me cuzão, porra. Vai me cuzão, só eu vou me fuder. Marco, depois você vai ter 15 minutos. 15 o quê? 15 minutos pra comer isso daí? Porra, me respeita, como 12 de 15 minutos. Não, peraí, peraí, tem que tá filmando. Fala. Pelo amor de Deus, você me conhece, viado. Você come uns 2 em 15 minutos? Claro. Oxi. O Corbutt quer falar quanto que ele acha que ele vai terminar tudo isso. 45. 45? 45. Ih, John, tu perdeu a odds também, hein? Vai fazer quem chegou mais pior. Não chega em 30, não. Não termina em 30. Agora a tendência é só pior. Mas tu não come aquilo ali em 15 minutos mais nunca. Claro que eu come. Quanto você quer de pizza comer aquilo ali? Como você acredita que eu posso comer esses 2 lanches em 15 minutos? Não. Eu teria que ser algum talento nato. Se eu conseguir um talento nato na, 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 na comedoria... Você não come. Será que eu tô, eu tô me esvalepando então? Você não quiser quanto? 15, 15 minutos. Viado, 2 reais, viado. Eu faço com 2 reais. 2 reais? É. Já tem conferência antes? Não. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu assistia o Johnny Hot Dog, por menos. Eu assistia. Na ESPN, galera. Cara, não é porque você tem Fórmula 1 que você vai... Não é porque você tem Fórmula 1 que você tem, cara. Que hora? Vai juntar agora ali em volta. Vai botar o pronome, rapaz. Vai também, volta. Não vai conseguir. Nossa. Bafo 10. Tu me sentiu desafiado. Eu acho que tu não vai conseguir nem acabar, só. 1, eu consigo em 15 minutos. Ah, não. Não. 1, 1, 1. 2 minutos você consegue os dois, não é? Porra, é, cara. Então, eu consigo os dois comer o outro também. Aí é fácil. Bota o desafio, que agora eu me senti desafiado. Vai botar quanto na mesa? Quanto que põe... O que você colocar, eu coloco igual. Não, mas se ele não vai conseguir os dois, eu coloco 1 reais se não consegue os dois. Aí, ó. 1.000 reais e você... 2.000 reais total. 1.000 reais. 1.000 de cada. Você não consegue, irmão. Bota 1.000 reais. Marca os dois e 15 minutos. 2.000 reais. Estou preocupado aqui. Pô, hoje está com sangue, irmão. Ele pegou um quilo e meio ali, ó. Ele está trabalhando. Está fácil, né? O Augusto está trabalhando em um quilo e meio ali, cara. No caso, sabe que é mais legal? Vai ser fácil, né? Esse é o... Esse aí é o... BK. BK? Um quilo e meio do BK? Tá. Tá barato. Tá na produção. Você que está querendo comer... Quanto que foi isso aí do burger? 50 reais, irmão. Tá 10 reais o quilo. Ele alimenta uma família de... Vamos ser sinceros. Uma família de 10 ali, velho. Não, muito mais. Uma família de 5. Tá 10? Tá 10? Não. Tá 10 reais a 100 gramas. 10 reais a 100 gramas. 10 reais a 100 gramas. Uma família de 10. 5. 5. 6 pessoas ali comem fácil. Clima tenso entre os brothers. Ó, ó. Júlio, começa outro lanche, ó. Foca ali. Olha, olha. Começou agora... Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse é do... É o... Rebis lá. É Johnny Rockets. Johnny Rockets. Não é, não. É Johnny Rockets aí, ó. Rock Rebis. É o Rock Rebis. É o segundo desse agora. Ó, o cara consegue. O cara consegue. O cara consegue. A mulher lá atrás não tá entendendo nada, velho. Mano, ela tá com medo, velho. Olha isso aqui, cara. Caramba, olha isso aqui, cara. Olha a cara de preocupação da mulher lá atrás. Pelo amor de Deus, cara. Nós temos uma Samoa aqui atrás. Entendeu? Ela tá de olho. Ela tá de olho. Mano, ela tá afavorada. Afavorada. É muito bom. Cadê o tempo? Cadê o tempo? Cadê o tempo aí? Ah, peraí. Vira tá trabalhando. Fazer o tempo. Moleque, a cara dela é boa demais, irmão. Ela tá muito triste. Parece que passou um bom compressor em cima. Estão bem a ser caneta, tá ligado? Uau, até o... É, é porque ela parece ser pequena, mano. Mas ela é pesada, tá ligado? A carne é pesada, a carne do PK. Mas eu gosto da carne deles. Tá bom. Qual que você mais gostou até agora, Henrique? Por que você raspa? Johnny Rockets. Campeão de hoje, ô, Julião. Johnny Rockets. Aí, Johnny Rockets. Pode crer. E eu olhei que pegaram mais pro finalzinho, então... Realmente deve ser bom. Né? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mano, não, não. Eu senti que tava bravo. Tem pão. Tem pão. Aquele sub que a gente montou é pra quem gosta de pão. Tem pão, porra. Vamos ver os minutos, vamos ver quantos minutos. Vamos ver os minutos. Vamos ver os minutos. Ih, já perdi minha odd já. Nossa, 21. 21 e 56. 21 e 56. Como o tempo voa. Eu acho que chegou no 28, hein. Mas se até tudo perde também. 28 não vai chegar. É que tá tudo aqui na trombante. Chega. Chega e passa. Chega e passa. Chega e passa. Ai, maneiro de um churrasco no BDJ. Fala, Chega. Uma samba de aparecer um pouquinho mais. Pô, e tá logo... Quem já assistiu Blacklist, o contador do Blacklist aqui, ó. Júlio, quantos por cento do corpo? 90. 90 por cento? Vai dar pra aumentar um 120. Eita, porra. Toma aí esse ultraprocessador. Seu PC não bate 120. Eita, porra. Pô, e também com o poder do carro. Poxa, que fez velho. É um overclock, caralho? Isso é louco. É um overclock. Ativou o overclock do GPU, já era. Vambora. O funcionário do KFC, mano. Caralho, esse é KFC. Acabou de entrar KFC, ó. KFC entre campo. Eu quero entrar. KFC entre campo. Tereia que ser uns 20, 30 anos de KFC. É, o KFC veio pequenininho. Fala que esse daí foi o maior. É brincadeira, hein. É o problema maior, mano. Mano do céu. Cara, o KFC só perde pro Taco Bell. É. Que é um... Pô, o Taco Bell é um tapete, tá? O cara faz um tapete do Aladdin. Mas é um tapete maior que... É, pesado. É, pesado. Parece que não. Não, não. Sem tudo aqui na matéria. Mas na moral, o samba... Porra também. Tá o premio de novo, mas o cara colocando o cheddar cremoso, meu irmão. Parecia fazer o ombro aquela creme. Mas esse era que é uma massa. É. Tô batendo uma laje. Que risinha da porra, meu irmão. É um pitbull. Juliano, agora chegou o samba aí pra tu. Sim. Chegou mais o samba aí. Vai no cartinho, obrigado. Ponto tempo, ponto tempo. Ponto tempo. Sim, caralho. Já passou trigo. Já passou... Não, passou 28. Não deve pra chegar. Esse zoo é muito vacilo. Esse zoo não demarca. Ou saiu a mulher dali, né? Aquela mulher, ela é fantástica as reações dela. A cara do corpo. Moleque, tu foi cozido. Chegou o samba aí. Vamos, Junior! Vamos, Junior! Ae! O anho-ring, ó. Eles vão deixar ali o anho-ring, ó. O T4Boot vai lançar um curso agora em 2024. Que é o emagrecer comendo igual um animal. É o curso dele em 2024. Que ele tem um BF de 15%. Quanto você tem de BF, Henrique? 15? Tá mais ou não. Tá mais? 15. 15? 15 de BF. Nem tu tem 15 de BF, tá mais? Não é? Não é que tu tem 15. Caralho. Tem que melhorar. Aí não, moral. Vou botar pra fazer bem. Pimenta aqui, hein? Gostei. Sacanagem! Ele falou. Sacanagem! Tá cara, o pimenta foi foda. Chegou o elemento surpresa. Pior que o John falou. Não, taca pimenta foi. Desgosta. Caraca, mano. Tá cara, o pimenta ali na porta. E outro cheddar, que só porra. E o cheddar cremoso, bom? O cheddar é bom? Bom. Bom. O que é que pega mais, Henrique? O que é que pega mais de lanche ali pra vocês? O que é que pega sobremesa? O sorbetinho vai bem, né? Bate o dilate. Bate o dilate um quilo. Pra dar aquela finalizada. Ele tá quase parando assim, olha, velho. Ele tá meio... Sabe o que tá passando na cabeça dele com o arbolte agora? Esse gabão arrombado. Com certeza ele tá tipo, sei lá, da puta. Pra limpiar com o minimo. De alta defesa. Entendeu? Esse cara pra me matar, quer pra me matar. Entendeu? Eu preciso me defender. Entendeu? É por cima da mesa te dar uma boadura. Tá quase acabando. Quase acabando. Eu acho que tu perdeu tua odd já também, hein, Joel? Não, porque eu acho que já passou de meia hora já. Trinta e dois minutos. Trinta e dois. Olha, chegou no segundo do samba e vai acabar, galera! Muito bom! Caralho, eu tenho 400g só de batata? Meu Deus! Que gostei, tô esquecendo. Caraca, mano. Quer que eu como as batatas? Quer que eu vá? Eu sei que tá aí do teu lado e vou comendo. Opa, trinta e três. Agora não bloqueia mais? Trinta e três minutos. Trinta e três minutos. Trinta e três minutos. Vamos aproveitar aqui no bloqueio a mais. Vamos entrar no banco e o pessoal. Vamos lembrar, né, rapaziada? Vamos lembrar. Três quilos e meio por cada aqui. Três quilos e meio por cada aqui. Três quilos e meio por cada aqui. É, o Rick comeu um pouco mais, né? Que ele pegou do Beccali de um quilo sozinho. Botaria um... Beccali é uma batada, né? Três quilos em trinta minutos. É, cem gramas por minuto, né? Cem gramas por minuto, né? Cem gramas por minuto. Ah, caraca, direttamente do dado? Dado, amém. Esse foi o pior também que eu já come na vida, cara. Gostoso, né? O pior também que você come na vida. Cenoa, pimenta, né? O gado que flir. Não foi, eu nem fudendo, nem fudendo. O gado, tá certo. Você vê a live, ele falou, Não, coloca o pimentão, cebola roxa... Ah, não, eu falei colocar tudo, mas pimenta foi o meninão aqui. Pimentão foi ele. Mônio chipotle. Aí você falou, bota o molho especial. Pô, mas o bolinho especial foi eu. Mas o bolinho especial é a pimenta? Não, não sabia qual era. Quase lá, quase lá. E o Marcol que come aqueles dois em 15. Mas cada um vai ter quanto? A gente vai pesar também. A gente pesa também, relaxa, vai ter que tomar um mês. Você vai juntar ali, a outra questão. Vou dar a vida só desse cara. Quero vir. Eu queria muito que você não desse a vida, mas... Não, papai. Eu vou fazer falta na casa. Bom, com os dois minutos aqui, você já come, ganha. Já sai pro canal, eu vou ganhar uma palha de inscrito. Esquece! Já decoma na carreira, cara. É o começo da carreira. Eu vou ser um astro da comida, viado. Papo resto. Já é o conteúdo do caralho pra você. Esquece. Mas fiz bem depois. Seis horas no banheiro. Isso aqui é 30 minutos pra entrar, passar e demora quantos? Não, mas eu cago rápido também, não tem problema. Mergoia, drop. Chamou. É... Calejado, Latoya. Calejado, não. Calma aí, calma aí. Cuspindo. O John tá fazendo certinho. Fiquei tímido de fazer agora. Nossa. Eita, cara, é muito bom. Vamos, Julio. Julio. Já não tem mais gosto. Já faz tempo. Já parou, faz tempo de ter. Gosto foi só no primeiro. Cara, é só de batata, né, que vai ser. Eu sou indignado, só de batata. Tomei, tomei, tomei. De qualquer jeito, eu sei que já tá seca pra caralho, frio pra caralho. É verdade, gosto porque é mais intenso, mano. É mais gostoso, Julio? Não. Se não tivesse gosto, é mais rápido, mano. É intenso o negócio. Ah, então você tá querendo me dizer que se tu tivesse medo do convívio, se tivesse sem paladar, ia ser mais rápido, fazer o desafio. Se tivesse o quê? Sem paladar. Sem paladar? É, sem paladar ele fica. Você não sentir o gosto, você... Melhor pra você engolir, né? É bom fazer a garganta profunda. Esquece paladar ele. Perfeito. Batata! 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 Brugaba! 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 O Joe quer que te devolve, cara. A batata frita não dá, né? É, ele falou que não come batata. Por que você não come batata? Não gosta? Você acha que é um a mais muito... O Dino, qual que é a razão? Lembrando que... Eu comei dois sanduíches, tem um sanduíche e uma batata, entendeu? Dois sanduíches... Tem um sanduíche e uma batata. Sim. Pô, tem dois sanduíches ali, Rick. Se tu quiser. Esses dois sanduíches não são apenas dois sanduíches, são minha oportunidade. É, é de mudar de vida. Toma a oportunidade. Já cria o canal, mano. Já cria o canal. Pô, já coloca na live, já coloca o link do canal e tu começa no seu canal novo. Ó, lembrando que deu 39 minutos, o Júlio tá acabando aquele ali. Tá acabando. Que deu 6,6 kg, tá? As batatinhas acabamos tirando aqui. Ficou pra gente, né, Marco? Quer uma batatinha na boca? Eu quero uma. Não, não posso que eu vou desafiar minha... Ah, não pode ver a mente, né? Ah, ok. É, eu vi os cadernos. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não calmo. Vai, Julião, tá acabando, meu rei. Quando acabar, pode falar pra plateia toda e ir lá abraçar eles, porque eles gostam. É aquele mais apimentado ainda que o Sambi. Ah, é? O cara do Corbucci acho que vai matar o cabrito. Mano, ele vai engolir o cabrito daqui a pouco, ele tá lá dentro também. Mas dois quilos não é nada, mas você falou, mas três quilos não é nada. Cabrito, quantos quilos você tem? Quem tem que três? Vinte e três? Quilos, quilos. Cinquenta. Cinquenta. Ele come o cabrito em dez dias, assim, vinte e três. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Tem quantos quilos? Vinte e três. É, muito bom. Vambora, Julião, vambora! Júpita, é, muito bom. Júpita, é, muito bom. É, muito bom. É, muito bom. É, muito bom. Olha o cara aqui, cara. É, isso, respeitou, hein, gente. Não, 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 não. Quarenta e um minutos, Henrique. Não, não, não. 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos. Valeu, John. Valeu, John, foi o mais... E o menos sincero valeu que eu já vi na minha vida. Quanto eu gosto de passar? Eu quero que eu gosto de vocês pra caralho, velho. Calma, e agora nós temos o Marco. Temos o Marco. Aí. Vem, Marco, joga no peito. Cadê? Joga no peito do carrinho. 3 mil reais se completar em 15 minutos. Você almoçou hoje, Marco? Vamos ver. Ai, ele tá fudido. Você tá comendo uma coida? Mas eu comi pouco. Será que aumentou? Caralho! Caralho! Aqui, ó. Olha. Se apertar, caga. Acho que é. Se der um soquinho aqui, ó. Pufo. Aí sai pra fumar. Vambora. Vambora? Iniciou, iniciou. Valendo. Vambora. Vamos pra lembrar. Vambora. 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 Eita, chate. Começando o teu canal com um quilinho, hein? Vambora. Colocando uma armadura ali, ó. Rapaz, três... Três Only Wings é um minuto? Não termina, ó. Três Only Wings. Tem mais três e já foi dois minutos. Olha, ele tá fazendo... Ele tá fazendo a estratégia dos caras. Pegando separado e vai queimar os dedos, ó. Olha. 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 Não tem risadinha, não. Agora não tem mais risada, né, Marco? Agora não tem mais rir, né? Filho, vem se desmembrando aí, não. E deixando pedaço, tá? Que eu tô vendo os pedaços que vai sobrar. O bacon não tá vendo pra boteir, não. É, eu tô vendo. Deixa o bacon pro último. Deixa o bacon pro último. Deixa o bacon pro último. O Marco tá online, pegando... Desculpa. Será que consegue? Consegue. Não consegue. Olha. O Marco tá botando fodendo. Um minuto. Um minuto foi um hambúrguer. Se for essa performance, ele consegue em doze. Ele consegue mesmo. Se for essa performance, ele consegue em doze minutos. Conforme a matemática dele. Matemática básica dele. É, né? E aí? O primeiro hambúrguer é o mesmo... É o tesão ainda. Ele tá com energia. Agora o segundo, o terceiro, não vai mais. Vem, confia. E a plateia tá confiante? Sim! Sim! Ai! 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 Vamos lá, vamos lá, viu? Quem vai terminar? Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Eu não entendi que eu confio. Segundo lance. Eita! Tirou o óculos. Aí mostrou o que veio. 5 minutos já, hein? 5 minutos já, hein? 5 minutos já. 1 hora? 5 minutos já, hein? Ah, tá. Cara, 1 hora foi mal, hein? 1 hora? 1 hora. Che... Você acha que ele consegue? Eu tô viajando, eu tô viajando, olha depois. É uma metade de um hambúrguer, ó. Ajuda aí! Eu acho que ele vai conseguir, mano. 3 mil reais. Eu perdi mil reais. Ah, não, não é possível que eu perdi mil reais pra esse cara, mano. Ih, quase voltou esse aí, Marco. Tô vendo que tô arregando, hein? Tô vendo que tô arregando, hein? Tô vendo que tô arregando, hein? Quase voltou, olha lá. Cara, gente, tá indo mais, né? Vai, mano. Tá bom, tá bom, eu vou aguentar mais. Toma, toma a velocidade, Marco. Tô com o pé em você, cara. Vai ser o novo Corbucci de 2024. Zome! O Zome tá ficando velho, tá vindo novato aí, mano. Tá vindo novato, né? Mas o cabelo já tá brinco, então novato não é. Do nada o Marco começa o canal de clube. Ele roda o Brasil inteiro. Quando a gente for na viagem... Vai indo contigo, ele vai fazer desafio. Quando nós for na viagem, ele faz desafio na live. Pô, irmão, eu tô deixando com isso. É uma carreira mesmo. Sério mesmo. Vocês viajam pra caraca, vai fazendo desafio em todos os países do mundo, Marco. Inscreva no canal dele, monetiza. Marco Witts já. Marco Witts. E faz isso aí, você tem que ganhar mil gringas. Olha a pedra! Pô, o primeiro sanduíche ele acabou em quatro minutos, né? Quatro minutos e meio. Essa performance ele vai acabar em dez. É, cara, não vai derrubar dinheiro. Não, mas o primeiro bateu agora na barriga. Você acha? Olha, já vai pra você cumprir. Ei, ei, tem esse pedaço aqui, hein, Marco? Tem pão! Tem tudo! Tem tudo! Deixa pro último pãozinho, né? Nossa! O Cabrito já tá impressionado. E aí? Cabrito, Cabrito falou que ele conseguia. Não, não, não. Você falou que ele conseguia. Você falou que o Marco conseguia. Você, tu apostou quando? Mil. Vai passar, mano. O tempo também? Mil, mil e corvote mil. Aí, eu tô ganhando, mas o que é o que? Você quer colocar mil agora, Cabrito? Bota mil que ele não consegue. Bota mil aí também. Não, ele encoxa com ele, pô. Agora que a odd tá baixa, né? Que tem chance de perder, né? Tá com medo. Olha! O chat é pra aí, ó. O quê? O Marco representa o chat. Aí, ó. Quarenta mil pessoas vendo você, Marco. Você acabou de começar a sua carreira de comedor. Começou a carreira de comedor hoje. Hoje você é um comedor profissional. Melhor professor ainda. Minha análise básica de comedor profissional, ele tá fazendo uma cagada gigantesca, deixando o bacon por último. Porque sua mandíbula começa a cansar. O bacon tinha que ser um dos começos, entendeu? Ele sentado na mente dele, olha ele. Não, falando sério, falando sério. Bacon, na hora que ele for tentar morder o bacon... Ô, rapaz, o progente aqui sou eu. É isso, ó. É isso, ó. A mergona. O que você tá no hambúrguer? Mas... Mando sério, porque o hambúrguer... Oi, 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 oi. Ah, aprendeu com ele, como ele vem. Mas eu falo, cinco minutos e quarenta e sete minutos. Tem mil reais, Gabba, tem que falar, pô. É um bagaço, bagaço. Mas as cem gramas mais difíceis da tua vida. Olha, 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 cara. Tá rebolando pra entrar, ó. Tá rebolando pra entrar. Rebolando pra entrar. E assim entra tudo. A parte mais difícil vai ser o pão seco, bicho. A parte mais difícil vai ser o pão seco. Tão com a equipe de segurança, bombeiro pra te agarrar por trás pra você fazer tirar as coisas pra dentro. Tem esse risco? Tem. Não sei se não muito, mas o hotdog é perigozão. E isso que ele falou que tava começando a dieta essa semana. Não queria te avisar, Marco, mas oito minutos, metade do desafio, tá? Metade. Metade nessa etapa final. Eu acho que tu consegue tá fácil, hein? Agora são os básicos. Eita, abriu o espaço. Ah, rotou, abriu o espaço. Será que ele vai conseguir? Acho que vai. Eita, eita, Marco. Chega nos dois. Tem um corcutezinho novo. Olha. Caraca, tá parecendo um ratatouille comendo queijo. Olha lá. E aí, Ricky? Perdeu mil reais? Pode ser. Olha a pedra. Será que ele tem uma carreira? Assim, ele tá um pouco longe, mas vai treinando, consegue. Não, às vezes esse aqui é só o talento raso, né? É uma estratégia, mas vai sofrer um pouquinho no bacon. Ah, riu. Caraca, tá voltando a minha esperança, tá, Marco? Estamos chegando em dez minutos. Opa! Minha esperança tá voltando. Eu não vou perder meu dinheiro. Eu não vou perder meu dinheiro. Eu não perco 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 meu dinheiro. Sem apostar bem. A carne, o mais difícil vai passar, né? Então aí é mais fácil. O resto vai mais rápido. Então você acha que em cinco minutos vai? Eu acho que vai. O cara mais feliz perdendo dinheiro. É. A gente tem que falar que não vai. A gente tem que falar que não vai ficar feliz, cara. Já botou tudo pra fora, Corrute? Ah, você falou. Tá durando. Deu um barrão ali, só. Rapaz. Paralmente no shopping agora. Nossa, da limpeza, tadiana. Tá tendo que limpar oito vasos. Caraca. Caraca. Aprendeu a técnica, Marco. É isso, cara. Coca ou água? Não, não é água. Depois caga sangue. Treze minutos. Dez. Tá aí dez, tá aí dez, dez, dez. Eu tô vindo que estou chorando. Eu acho que o bacon não vai conseguir. Eu acho que o bacon vai conseguir. Fala que a gente não sobe. Tá tremendo já, mano? Com a esperança que não vamos perder. Porque agora tem o bacon e o onion rings, que é o mais difícil, só se lingonizar e se mastigar. O onion rings é de boa. Nem mastiguei esse pão, viado. Nem pra dentro. Vamos, 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 Marco. Isso, vai xip uma hoxa. Ele vem no meio, se diverte. É um sentimento bom, não é, da puta? Desculpa. A garganta apertando. Olha na coca, olha na coca. Com o café, tipo, com aquele pãozinho do café da manhã, mano. É bom no canal, viu? Se eu tomar banho, já sabe... Aí tá valendo muito mais, hein, Marco? 11 minutos já, hein, Marco? Olha o meu dinheiro voltando. Agora eu dobro minha aposta, cara. 2 mil reais. Eita, você já tá ganhando 4 mil. Quebra, quebra boa, querido. Dobrou, hein? Dobrou, viu? Pô, eu vou que vou. Agora eu tô com certeza que não vai. Eita, mano. Eita, né? É. É. É, eu tô só o Neurin. Tá, eu tô só o Neurin. Não, mas os veículos ali, deixa eu te impressionar, né? Você nem gostou de fazer isso, amigo. É, eu tenho minhas roupas, caralho. Eu perdi milhões de reais. Aí eu tô triste. Eita, tá ligado que eu tô apostando sem possibilidade de ganhar, né? Eu não ganho nada, só perco. É, eu também, tô nessa. Mas o último não é tão inteligente. 13 minutos, hein? 13 minutos. É bom que ele aprendeu. Cada minuto que vai chegando aqui, vamos dobrar a odd. Para 3 mil reais. Eita. Já tá em 5 mil reais, tá? Boca limpa. Pode voltar aqui pra valorizar a nossa aposta. Tem que estar com a boca limpa. Não pode estar mastigando. É menos de 15 minutos. E aí, vai pagar ou não? 13. Se chegar em 14, vai pra 4 mil, hein, Marco? Aí, ele engole isso daí sem comer, tá ligado? Olha, agora já f***. Agora já me f***u. Agora ele me f***u, pra caralho. O Bacon f***u com ele, não é? Não vai dar, né? Não vai dar. Não vai dar, não é? Por causa do Bacon. O Marcos perdeu com pedaço de Bacon. O Pedro perdeu com ele mesmo, porque não dá pra ficar. É gorduroso ainda, quer? Bate mais forte ainda, né? Homem on the rings primeiro, pelo menos 10 com o Bacon. Vou até dobrar agora, chegando agora. É, 8 mil. 8 mil, mano. Passou pra 14 minutos, seu dobro me ar. Ah, viado. Ah, esse Bacon não vai dar não, velho. Homem on the rings pelo menos. Eu tenho que terminar com o meu Bacon. Homem o dinheiro. Não tem o dinheiro voltando pro meu bolso. Ele quase saiu dele. Ele quase saiu. O Gaba falou que tá em 5 mil reais. Meu Bacon nada ainda. 5 mil do Gaba, 5 mil dos mil. 10 conto, Marco. 10 mil de comer tudo, hein? Já era, né? Já era, mano. Não vai dar, filho. Vai, cara. Vai, senhor. Dois pedaços de Bacon, 3 minutos. Homem aí, mano. Mas foi um guerreiro, foi um grande guerreiro, mano. Salve de ponto pro nosso filho do Marcos. Comeu no ring, comeu no ring, comeu no ring, cara. Tentei, né? Tentei, né? Se não tivesse o Bacon, era dele. Não vou mentir, teve uma hora aí que a garota fechou assim, eu fiz o... Opa, vambora. Acho que essa zoninha é gostosa. Muito obrigado. Caralho, mudou bem, cara. É isso. Tem futuro? Tem futuro, cara. Um pequenininho, cara. Só tirar o beco. Corpo de julho, não vão parar de comer.